Já me passaram uma boa referência de confiabilidade e pelo que eu tenho pesquisado e tenho visto eu acabei confiando também. Foi muito tranquilo, todas as dúvidas foram esclarecidas. Nos oferecem com o que você vai receber. Esse trâmite foi muito rápido, porque a gente fala nossa, mas já tá pronto, nossa, a chave já está na minha mão. A BRZ foi muito preciosa. Tô mandando um mostrinho pra todo mundo já, tô indicando, com certeza. No primeiro momento a gente descobre, né, conhece a BRZ e depois a gente constrói um vínculo. É uma relação de confiança. É muita emoção, né, Lívia? É o nosso sonho realizado, né, meu e da minha filha. Então, assim, é um projeto de vida que hoje, assim, a gente vai dar continuidade e essa parceria, né? Valeu muito a pena comprar um BRZ. Sim, porque querendo ou não, a gente quer um pouquinho mais de conforto, né? Por ter pegaldi, por ter piscina, churrasqueira também é um ponto a mais, né? pelos parcelamentos, tudo mais, parcelamento de pagar e tudo. É o que eu tenho a falar, né? É muito emocionante, né? Ter uma coisa que é sua e é dificultoso, é, mas é meu, né? Ninguém me tira. Valeu muito a pena comprar meu BRZ. Eu indigo a BRZ porque foi um dos motivos que me ajudou muito a esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, tudo que a gente tinha, assim, de empecilho, que a gente não tinha tanto acesso, nos ajudou muito, esclareceu. E é uma coisa, assim, que eu indico para todo mundo, para quem estiver querendo mudar, assim, de vida, querer... A qualidade da obra, achei muito interessante, é, como foi uma obra tão rápida, entregou bem abaixo do prazo, é, foi bem, bem rápido mesmo. Com certeza, com certeza, eu indico muito, porque, é, desde o início, quando eu procurei, né, o pessoal, a equipe foi extremamente atenciosa, esclareceram todas as dúvidas, todos, né, todos os aspectos, tanto de financeiros, de obra, e períodos de obra, qualidade que é prometida e atendida, qualidade de tudo, de atendimento, de estrutura, de beleza, isso aqui é muito lindo. Ah, o ambiente, né, o local que foi escolhido, todos os locais, tanto o meu aqui. Décimo quarto empreendimento na cidade, né, a BRZ, ela é muito querida na cidade, você vê a satisfação do cliente, né, eu presenciei uma cliente elogiando um apartamento, falou que ficou acima do esperado, cara, até arrepia a gente, né, porque a gente trabalha para isso, né. Acho que a empresa de sucesso, a primeira coisa é que ela tem que acreditar no que faz, né. Desde o primeiro momento, quando a gente começou a trabalhar com a BRZ, a gente percebeu o complexo da empresa, a gente percebeu os valores da empresa, que estão bem colocados no site dela, né, essa preocupação com o cliente, porque a BRZ entende que vem de sonhos. E o dia de hoje a gente se sente grato, porque acaba que é a realização de um sonho, então é um passo muito novo na vida dessa família, então daqui pra frente ela sempre vai lembrar da gente, isso sempre vai trazer pra gente um sentimento de gratidão e é motivador pra gente nunca deixar de ter empreendimento, de construir pra realizar essa parte do sonho.